Olá os amigos que essa sua marca é o Adi vamos ver essa dica do C6 para a conta de empresa quando você tem dinheiro na sua empresa o que que eles propõe para você C6 empresas o vídeo é informativo também CDB cartão de crédito seu saldo parado pode render e liberar limite Olá nem todo mundo sabe mas manter o dinheiro do negócio parado em conta não é uma boa ideia além do dinheiro desvalorizar sua empresa perde a oportunidade de fazer esse valor render para que isso não aconteça sua empresa pode investir em renda fixa com a mesma proteção da poupança mas com rentabilidade muito superior com isso CDB cartão de crédito e o dinheiro rende quase oitenta por cento a mais que a poupança e você ainda aumenta o limite do cartão de crédito C6 business em até vinte e cinco mil cada um real investido um real a mais de limite investimento a partir de cem reais rende todos os dias um um de todos os dias desde o primeiro dia é protegido pelo fundo garantidor de crédito FGC e mais se nenhum valor das da fatura for pago seu investimento em CDB esse cartão de crédito será usado no pagamento desses gastos que é caso você use alguma parte do limite do seu cartão de crédito ele retira daquele valor e paga o cartão de crédito por exemplo se você investiu 500 reais no CDB cartão de crédito e sua fatura fechou em 1500 se não puder pagar nenhum valor o investidor o investidor são abatidos investidos os investidos são abatidos seu saldo pendente passa a ser só mil e invista em CDB cartão de crédito e garanta até 25 por cento de limite extra no seu cartão de crédito e aí como não gostamos de fazer as letras miúdas criamos um documento no site um vídeo sobre CDB para você ter acesso às informações regulatórias de um jeito mais fácil de entender e investir com segurança aqui time c6 empresas até mais time c6 para as empresas bem interessante né E aí é isso aí gente o vídeo é informativo eu tenho parceria com o o c6 bem eu tenho parceria com o PagSeguro quem quiser alguma máquina do PagSeguro é só acessar os links que eu deixo no canal e executar sua compra se feliz moderninha Smart com câmera na frente e câmera atrás moderninha X modern é PagFone também essas três são Android são sete máquinas eu deixo link do mercado pago PagSeguro Steps com câmera na frente também traz e também deixo sites de mercado pago point Smart né que é um máquina Android e nesse link terá as quatro máquinas e eu peço a vocês que se inscreva no canal embaixo do vídeo tem uma palavra vermelha bem grande é só clicar nela e tem uns três sininho que aparece você clicar no primeiro que é para receber as notificações você se inscreve você ajuda o canal se você gosta do meu trabalho e quando passar os comerciais veja os comerciais porque se você gosta das minhas informações dos meus unbox do meu conteúdo que eu trago para vocês você ajuda o canal quando se inscreve você ajuda o canal quando vê os comerciais principalmente quando você vê também o comercial e você também compra máquina você ajuda o canal principalmente veja comercial porque uma forma que você tem de ajudar o canal tchau tchau grande abraço a todos